Estamos de volta, claro que eu conto sempre com a sua audiência, não sai daí, hein? Obrigada, governo do estado, obrigada, F5, produtora, valeu, Kennedy, valeu, Rian. Vamos embora? Tá com pau, bebê? Só uma pisadinha. Ô, mas é bom! Ô, 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 ô. Ei, fora de se envenenar, fora de se machucar, tá perdendo a cabeça. Ei, adivinja aí, tá com saudade, Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta logo pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta logo pro seu nego Vem comigo assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se encanta? Ah, que assim, bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta logo pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta logo pro seu nego A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu ainda me amas Então pra que tu se engana? Vem E vem chegando uma sucessa Puxa, Marquinhos Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Dizem que eu não pago nem a pão E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim E eu não resisto Eu queria te sinal Mas não consigo É só me ligar Que o pé não fica bomba Com a tua saudade Eu vou morar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vem, Marquinhos Aproveita e já vai curtindo Vai compartilhando a nossa live Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Dizem que eu não pago nem a pão E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria te sinal Mas não consigo É só me ligar Que o pé não fica bomba Com a tua saudade Eu vou morar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar É só passar você me ligar Que eu vou estar reto, vou te encontrar Vem chegando, vem comigo, vem, 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 vem Mais uma semana que eu tô livre de você De olhar nos seus stories e sentir saudade Zero curtida, zero vontade De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Faz uma semana que eu tô livre de você De olhar nos seus stories e sentir saudade Zero curtida, zero vontade De ver, de beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Bora, Marquê! Marquê! O que é bom? Eu nem chegado assim Se você não lhe disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer provocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá aí esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Melhor acreditar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer provocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá aí esperando o quê? Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Melhor acreditar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Com você e mim Ela é da beira-mar e é periferia Sou trabalhador, ela é patrícia Mundos diferentes, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a ter Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu Do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu Do meu colchonete Ela é da beira-mar e é periferia Sou trabalhador, ela é patrícia Mundos diferentes, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a ter Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Assim que é bom, vem Marquinhos Vem, negro Assim que é bom, vem chegando, vem Não dá, quanto mais eu tento, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louca de saudade, eu queria, vou lhe dar Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te dar Dentro pra você, olha É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Fica, eu te quero E me desespero Eu vou me agavar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Chega, eu te quero E me desespero Eu vou me agavar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim Por favor Por favor Volta pra mim Vem chegando mais um sucesso Você tá com o pau Pensando mais um sucesso Eu vou me agavar com você Marcos sete horas Letícia Letícia Só saindo do bar Com você Com a polícia Assim que é bom Vem chegando, vem bebê Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Seu marido não notar Eu sei que você tava carete Pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando dá vontade E se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha aqui no sofá Olha aqui no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Faz tempo que eu estou te olhando Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Seu marido não notar Eu sei que você tava carente Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando dá vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Olha aqui no sofá da sala E quando dá vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sei que você não ama mais ninguém Nem te quer amar, tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, fica mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, afasta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer Investe, afasta tudo em mim Eu prometo te fazer, eu prometo te fazer feliz Eu sei que você não ama mais ninguém Nem te quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, fica mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, afasta tudo em mim Eu prometo te fazer, eu prometo te fazer feliz Investe, afasta tudo em mim Eu prometo te fazer, eu prometo te fazer feliz Vamos embora Vamos embora Acontece que você entrou na minha vida Presente desse bem para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que eu precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim, na noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô saudade de você E você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô saudade de você E você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Presente desse bem para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês esteja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas Eu sempre vou te amar em todas essas vidas Sempre que eu precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim, seja no dia ruim, na noite fria Eu quero você sempre Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô saudade de você E você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô saudade de você E você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô saudade de você Obrigada, F5 Obrigada, governo do estado Tá que vai, bebê O que os olhos não veem O coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê É que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na sua mente Veja bem, não é mandade É que tem tanto mim bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda O meu amor Amor, amor, te quenga Não quero que você se prenda O meu amor Amor Eu sento, tu senti Eu sento, tu senti Eu sento Assim, gente Eu sento, tu senti Eu sento Eu sento Assim O que os olhos não veem O coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê É que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade Veja bem, não é maldade É que tem tanto mim bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar Eu espero que você entenda O meu amor Eu não quero que você se prenda O meu amor Eu sinto, tu senti Eu sinto, tu senti Eu sinto Assim é a gente Eu sinto, tu senti Eu sinto Eu sinto Assim é a gente Eita, mas é bom E vem chegando Vem, puxa, Marquinho Assim que é bom Vem, puxa, Marquinho Amor, você quer o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, num breu Debaixo do seu entredom Não há saber o que fazer Quando pede, batei o silêncio, cala minha voz Não há saber o que beber Se esse vinho não mata, sou sede, se ele quer de nós Não há saber o que fazer Quando pede, batei o silêncio Não há saber o que beber Se esse vinho não mata, sou sede, se ele quer de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, num breu Debaixo do seu entredom Não há saber o que fazer Quando pede, batei o silêncio, cala minha voz Não há saber o que beber Se esse vinho não mata, sou sede, se ele quer de nós Não há saber o que fazer Quando pede, batei o silêncio, cala minha voz Não há saber o que beber Se esse vinho não mata, sou sede, se ele quer de nós Vem chegando, véi Bora, Marquinho Puxa, bebê, puxa, puxa Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra me apaixonar E num minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu traguei Quem já trocou um grande amor Por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme Não é essa Guitarra do Ender Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu troquei Quem já trocou um grande amor Por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração É que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais Agora dá-me com essa No contrabaixo, Marcelo Black Na guitarra, Wendel Mas teclado, Marquinho Um abraço no coração de cada um de vocês Obrigada, Comenta Estado Obrigada, F5 Obrigada, Deus Até a próxima, se o Senhor nos permitir Tchau, gente Tchau 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 Tchau